Deflação é o inverso da inflação, ou seja, os preços ficam menores de acordo com o índice de preços. O resultado apontou um recuo de 0,02% em agosto, frente à alta de 0,38% em julho. Entre os grupos que puxaram a queda da inflação estão o de habitação com menos 0,51% e alimentação e bebidas, com menos 0,44%. No grupo de habitação, o recuo foi de 2,77% nas tarifas de energia e acarretou a queda da conta de luz, que estava na bandeira verde. Já no grupo dos alimentos, a queda foi de 0,73% no preço dos consumidos em residências. Entre os alimentos que ficaram mais baratos estão a batata inglesa, com menos 19%, tomate, com menos 16,9% e cebola, com menos 16,5%. A análise do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é feita pelo IBGE e foi realizada nas regiões metropolitanas de 15 capitais e no Distrito Federal. A análise do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplicação A análise do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é feita pelo IBGE, com menos 18,5% e cebola, com menos 18,5% e cebola, com menos 18,5% e o CIDA e o CIDA e o CIDA e o CIDA. O que é isso?